Se vier o frio que você está esperando, eu estou lascado, né? Ou é só para merchandising? Só merchandising. Tá bom. Estou aqui na Fiel Dog, esse é o Christian, um dos donos da Fiel Dog. E ele falou, olha, eu quero no embalo, quero mostrar que o meu lobo guará... Ele tem um lobo guará filhote, filho do pesadelo. Seis meses. E você disse que ele vai fazer a simulação de guarda territorial. Também. Eu não vou deixar de postar esse vídeo, você passa vergonha. Tudo bem. Eu já estou avisando. Porque o lobo guará não é um cão de guarda territorial. Se fizer vergonha, eu vou postar o vídeo. Será que o meu público gosta de malinois? Mais ou menos. Galera, eu quero enquete, quero que você comente aí o que você gosta mais. Para salvar a tua vida, um presa canada treinada ou um malinois treinado? Deixa nos comentários. Mas duas raças são espetaculares. Não estamos aqui para dividir, não. O nosso negócio é função. Cada um... Vem cá, filhote, vamos fazer a mesma coisa. O Daniel Wakanda vai entrar lá sorreteiramente. Como é que fala? Sorrateira. Sorrateiramente. E ela vai atacar. Vai atacar. Então tá bom. Pega ela lá. Então para nós, enquanto eu continuo aqui. Obrigado. Enquanto eu vou fazendo o merchandising. E depois pode fazer aquele like, aquela coisa. Sabe como é que é, né galera? Deixa o like para a gente. Aqui vai ter conteúdo direto. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal que tem muita coisa legal. Está chegando um criador de borbu aqui na Fialdog. Um dos maiores do mundo. Da Europa está vindo, mudando a sede dele aqui para o Brasil para a Fialdog. Cara, imagina quanto conteúdo que não vai ter. Gosto de borbu é maneiro também. Óbvio que eu gosto mais de presa, mas borbu também é top, tá bom? O meu Instagram está passando na tela. Lá você acompanha o meu dia a dia e as loucuras. Aqui é o campo de treino que a gente usa. São vários. Mas é um desses que a gente usa porque lá tem uma porta onde o Wakanda pode entrar sem ser notado. Porque se o cachorro estiver aqui, por exemplo, e ele entrar no portão, fica fácil. A cadelinha vai ver, né? Cadê? Ele está lá buscando e a gente já... Olha lá, já está ali. Eu ia dar tchau para o povo para cortar. Está aqui, ó. Essa é a cadelinha, que é uma desgraçada. Todo dia ela tenta me morder. Ó, todo dia ela tenta me morder aqui, mano. Eu vou andando daqui até lá e ela vai latindo atrás de mim, essa abençoada. Filma ali. Ela é tão pequenininha que ela chega a ser bonitinha, né cara? E não para. Cara, é uma energia do caceta, né? Ah, já quer ligar no cameraman. Já quer ligar no cameraman. Olha só. Olha o dentinho, olha o dentinho. Ah, eu acho que é blefe. Eu acho que é blefe. Mas é agora que nós vamos ver. Vai deixando o like, Wakanda, vai lá botar o macacão e a gente já volta. Wakanda faz aquela cara de mal que agora o bagulho ficou sério, mano. Agora é cachorro selvagem. Agora tu está correndo risco de vida. Olha lá, o Daniel está entrando lá atrás. Está indo lá, dá a volta. Está vendo? Logo, logo a gente vai distrair ela para entrar ali. Soltei. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Vem. 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 Vai. 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 Isso, garoto. Muito bom. Muito bom, garoto. Isso. Isso, garoto. Isso. Isso. Muito bom. Isso. Muito bem. Isso. Aus. Aus. Take. Muito bom, garoto Paga o bite, paga o bite Muito bom Muito bem, garota Isso Muito bom E aí, cadelinha, foi bem, né? Deu um ataque lançado Já tinha feito isso antes? Dá um treinozinho já Mas não no território sozinho Agora, você tem mastim tibetano Malinoá, Golden Tá uma mistureba O que tu gosta mais, assim? O que eu mais gosto é o tibetano A mensatilidade do Malinoá É pra fara, pula paraquera O favorito é o carnesero O carnesero é o que você mais gosta, né? O Crisha é, junto comigo A pessoa que é acostumado com os meus cães aqui Então, o Talibã acostumou com ele Todos os meus cães acostumaram com o Crisha E o Crisha a gente maneja aqui Cara, essa cadelinha Tu vai treinar ela no futuro pra quê? Tu segurou ela Ela é multifunção Multifunção Mas tu vai levar ela pra prova? Não, não prova de esporte Eu sei que não é a tua pegada Mas seminário, às vezes vai ter um seminário Tu vai levar Para proteção Para proteção Obediência também Eu trabalho bastante com ela Só que por enquanto sem cobrar muita coisa, né? É uma filhote Você vai dando ânimo pra ela Vambora E sair apoiando, né? Uma filhote você não pode exigir Mas tem uma boa precocidade, cara Isso que é legal Desse tipo de raça dinâmica Porque tem uma boa precocidade E o pessoal até fala muito de molosso Você não pode exigir Às vezes a mesma precocidade de um molosso Mas lá no final O resultado pode ser igual Parecido Enfim, em termos de função Galera, esse vídeo não é pra comparar É sempre a gente se unir na função Cadelinha? Eu acho que vai ser boa, né, cara? Terrívelzinha, né, cara? Tem uma caça, uma gestãozinha Seis meses É muito bonitinho ver um filhotinho assim, trabalhando Parabéns, cara Cadela? Acho que... Olha lá Ela liga em todo mundo É bem interessante de vez Galera, você curtiu? Deixe comentário aí pro pessoal do Lupoideiro, Lobo Guarazeiro Tamo junto Você que viu o vídeo até o final Comenta aí o que você achou Beijo, Gordo Até o próximo vídeo Tchau